Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Meu pai não está aqui do meu lado, ele está na produção hoje. Hoje a gente vai fazer aqui um unboxing da Spreader Crown e da Cat Roma. Isso aí, são peças adquiridas no aniversário da Airo, só agora que chegaram. Como pode ser visto ali do lado, eu já tenho o Miles Morales e o Peter B. Parker, né? Essa série do Spider-Verse, que é um desenho muito legal, para quem não assistiu ainda fica a dica. Ainda tem o Spider-Noir, tem a Penny Parker, mas enfim, para a minha coleção, essas duas aí já... Essas três, né? No caso, agora com a Gwen, Spider-Gwen já vai fechar o set. Para mim, o set vai estar fechado. E aí você pode ver aí as outras Spider-Gwen que eu tenho. Essa menorzinha é da Eagle Moss. Vou mostrar a caixa aqui. É da Eagle Moss, você mostra daí de longe. E é aquela outra da Diamond. Então, Diamond e Eagle Moss, e eu tenho a da Ponte no expositor ainda. Faz uma de cada vez, filha? Faz primeiro da Spider-Gwen. Tá. Então, vai mostrar a caixa, como você sempre mostra? É. Aqui é a caixa. Aqui tem ela. Ela não precisa montar, não. O que? Ela já vem montada. Tem que montar. Tem que montar na base. Será que você vai dar conta de colocar na base? A liste? Pra cima. Falei pra Julia ter um pouco de cuidado, porque o Miles, ele só fica fixo ali na parede, na lateral pelo pé. Então, ele fica meio em falso. Tem que ter muito cuidado pra manusear essa peça. Que nessa da Diamond, ela também não fica muito firme, mas enfim. São produtos que você tem que colocar no expositor e deixar quieto, né? Pra você ficar mexendo o tempo todo. E aí, você assistiu o vídeo da Sofia? Assistiu. O que você achou? Achou. Dá um recado aí pra ela. O que você faz aqui com a caixa parda? A gente guarda ela e as que são de minicóis, a gente joga no bicho. É isso aí. É, Maurício. O vídeo bacana que você fez com a sua filha aí da caixa parda. Realmente, caixa parda, se ela vem amassada ou vem furada, o propósito dela é esse, né? Proteger, pelo menos, a caixa arte e, mais importante, a peça que vem dentro. Então, parabéns aí pra Sofia. O vídeo dela ficou muito engraçado. Ficou legal. Esse é aquele que você detona a Hulk Buster da Hot Toys também, isso é impagável. É, precisa montar. Precisa. Aqui as peças já estão com a cabeça com máscara, porque essa peça vem com duas cabeças, né? Vem uma com a máscara e uma sem. Apesar da cabeça sem máscara estar muito bem feita, bem fiel ao desenho, eu prefiro deixar com máscara. Aqui, é o rostinho dela com a máscara, eu vou tirar aqui do papel. Ai, estranho. É porque o capuz dela deve estar solto aí. É. Nossa, bem... É que o capuz dela... Bem pequenininho. Isso, o capuz. Eu nunca vi essa parte aqui do capuz dela. É, eu nem sabia que era separado, não. Deve ter um ímã. É. Aí, tem um ímã. Mas é porque primeiro você tem que encaixar a cabeça, porque tem um buraco aqui, ó. Depois que você encaixa a cabeça, aí você coloca... Coloca o capuz. O capuz. Aqui é a segunda cara, é isso. Eu achei a segunda cabeça, ele acha bem bonito. Olha se ela botou um pinço. Olha só. Bem feitinho, né, cara? Olha a diferença da cor do cabelo. Agora eu não sei por onde eu converso. Foi o quê? Cuidado. O sapato... Não, é outra parte do capuz. Nossa, muita peça pequena. Vamos ver se a Júlia vai dar conta de montar. É, tem que fazer parte, né? Hum? Tem que... Deve fazer. É, né? Já que tá dentro de um saquinho... Bom, não sei bem. Essa aqui são duas... Parece ser baqueta, deve ficar só em cima da base. É. Ah, vem sem parar. Que surto. Hum? Eu achando que vinha junto. E quando eu tava tirando aqui, eu pensava que não tava levantando aqui. Eu achei que... Tem duas baquetinhas. Nossa! Pesado, né? Pesadinho. Cuidado. Você rasca o papel e o pedaço da peça vai junto. Seguindo a mesma linha das outras, né? Quem assistir o desenho vai entender por que tem essas pichações. O vergalhão de ferro aparece no Batman 1 para 3. Cuidado, cara. É bem... Tá vendo que é bem frágil, né? Uhum. Quer que eu coloque? Na base. Acabou já? Já. Vai, mas nem terminou ainda essa daqui. Tá ela na base. Ué, o senhor aqui tá voltando aí. Deixa eu botar só na cabeça. Essa aqui, né? Não, mas isso aí, ó. Vai. Tenta colocar a cabeça. Primeiro tem que colocar cada uma dessas pés. Tá. Primeiro o pés. Essa aqui vai pra frente ou pra trás? Isso. Fica pra frente ou pra trás? Mas eu acho que esse capuz aí, bota com essa cabeça aqui, ó. Deixa esse capuzinho e bota essa cabeça. Deixa o capuzinho aqui. E bota essa cabeça. Bota essa. Tá conseguindo, ó? Bota aí. Aqui. Ó, tem imã. Tem, mas é por causa que é imã e encaixa. Enquanto o meu pai vai montando ali, né? Acho que se eu botar muita força, é capaz de eu quebrar. Então, eu tô tirando aqui. Nada aqui, ó. Assim, acho que sim. Com a cabeça. E agora vamos colocar a outra. A cabeça aqui, ó. Ela já sentiu aqui nada. Agora você vai fazer isso. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, colocar isso aqui é um pouquinho mais complicado. Meu pai ali tá... Tá bom. É, porque tem que colocar primeiro o capuz no lugar e depois a rede entra encaixando aqui. É, pois é. Mas tá aí, depois, né, depois de um tempinho, tá aí como que ela fica com a máscara e o capuz. Eu vou preferir deixar ela assim pra seguir a linha das outras. Coloca ela aí perto das outras, filho. Bem, essa aqui é uma mulher gato da K-Fig, né? Catwoman, como a Júlia disse. Achei muito interessantezinha. Uma pose diferente. E... Daí, super-homem, Júlia. Pra ilustrar... Esse super-homem aqui com o Batman, que não tá nem um pouco satisfeito de estar sendo carregado. Que é da mesma linha dessa Catwoman aqui. Bota pra ir pra trás. E as baquetas? Ah, é. As baquetinhas ficam aí na base. Só botar aí em cima da base. É, mais ou menos tipo aqui. É, tipo essas latinhas. Só que as latinhas vieram coladas, baquetas não. Então tá aí a montagem feita pela dona Júlia. Mais um vídeo. É, então, alguma coisa pra dizer, Júlia? Então, pessoal, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Beijos! Falou, tchau!